Nós estamos aqui para o Thanos. Acabamos de comprar o Thanos. Isso é o Nick Park. E isso aqui é uma saia. É uma saia. Hoje nós mostramos que o Thanos é gay. Até a dele estou no clima. Eu falo, eu como homem, falo que isso aqui é uma saia. Calma. Não saia não. Então o que é? É uma camisa? Sim, é uma roupa dele, armadura. Armadura? Está aí. Calma onde comprar o Thanos hoje. No mercado. No mercado não. Na feira. Está lindo o Thanos. Muito machão, sabe? Aqui o braço dele. Aqui o braço. Mas ele usa saia. Não é uma saia. O que é? Não é uma saia. É um colete então, né? Um colete. É. Vem aqui o colete, né? Um colete. Um colete, né? É. Vamos comer essa calça dele agora. Calça. O que? Calça preta, né? É. Aí a bota é aqui. Isso aqui o que é? Sim, é a calça dele. É uma... Olan, é?